Rit do verão As novinha vai amarrar Tá boca secou, você tá com calor DJ Vai te refrescar, te refrescar Tá boca secou, você tá com calor DJ Vai te refrescar, te refrescar Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Aqui é o Pikachu, faz novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinha eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedos A porrada você der sua Deixa quem quiser, quiser, quiser falar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá A porrada você der sua Deixa quem quiser falar Ó Rit do verão Que as novinha vai se amarrar Caralho, hit do verão Que as novinha vai se amarrar Tá boca secou, você tá com calor, DJ Vai te refrescar, te refrescar Tá boca secou, você tá com calor, DJ Vai te refrescar, te refrescar Pepeca, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Aqui é o Pikachu, faz novinha eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Manda pra elas brinquedos A porrada, você der sua, deixa quem quiser Quem quiser falar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá A porrada, você der sua, deixa quem quiser falar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah É o, é o terror do YouTube É nóis